O que não está no ar e já tem o do Sílão do? O que está no Reinares, a Pau, que é? O que está no rubro? O que o que eu sou pensado? O que as pessoas tenham feito? Ele tem que definir o que fala. Não foi. O que eu tenho feito, o que eu tenho feito, o que eu tenho feito? Eu sei que eu não sei, eu não sei e não sei dar. Eu não sou o que eu tenho aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL